Então nós estamos com nossa equipe fazendo isso. Estava observando aqui, prefeito, a Tiradentes já tem iluminação de LED, né? O LED está pegando muito, né, Júlio? Essa aqui nós já dizemos, já que é para fazer nova, vamos fazer já com a iluminação de LED, né? Então, o LED, a primeira etapa, você lembra, você acompanhou, você esteve lá no primeiro dia, na primeira lâmpada no Progresso. Verdade. Nós fizemos o Progresso, fizemos o São Vicente de Paula, fizemos o Maria Clara Redenção Atlântico, e o Presidente Vargas. E depois começamos a fazer as entradas da cidade, né? Todas as entradas da cidade. Então vamos finalizar agora as entradas da cidade e logo em seguida vamos fazer as avenidas 7 e Maurício. É, porque nós precisamos também, o centro precisa também dar essa, precisa uma preparação maior porque os braços, as hastes dos postes do centro vão se ficar um pouquinho maiores por conta para ficar no meio da avenida. E a potência das lâmpadas também. São maiores. Então vai demorar um pouquinho, mas acho que 20, 30 dias já estamos fazendo ali a parte da 7 e da Maurício. E até o final do ano, como eu falei, vocês não precisam ficar, não precisam ficar assim, ó, ansiosos. Vai ser toda a cidade que vai ser feita. São mil lâmpadas por mês e todos os bairros serão contemplados. Como se diz na gíria, a diferença vai ser da noite para o dia, né? Da noite para o dia. Eu vejo casos, as pessoas têm passado, né, Júlio? Sim. Passados, olha como melhorou, olha como está dando segurança, olha as pessoas caminhando, olha. Essas questões são muito importantes. E aí, olha aqui, olha como getsミ�тов.